Oi pessoal, a receita que eu vou trazer hoje pra vocês é uma sopa de legumes, bem facinha, bem rapidinha. Uma sopa que minha avó fazia, minha mãe faz e hoje eu faço pra minha família, pros meus filhos, pro meu marido. É uma sopa deliciosa pra você tomar moranice inverno, bem quentinha, aquece bem. Então vamos aos ingredientes. Bom, os ingredientes da sopa são... Repolho, que eu vou usar a metade. Dois chuchus. Quatro batatas inglesas. Dois inhames. Três batatas doces. Duas cenouras médias. Tomate, cebola, pimentão. Uma abóbora, metade de um, um quarto de uma abóbora. Aqui são os temperos pra carne. Louro em folha. Orégano. Coloral. Louro em pó. Cinco dentinhos de alho. Três cubinhos de caldo de legume. Comim e pimenta. Aqui eu tenho meio quilo de peito, de boi. E macarrão padrinoso. Que é esse miudinho aqui. Pra botar na sopa, ele é o ideal. Ele se chama padrinoso. Tá bom? Esses são os ingredientes da sopa. Eu vou cortar todos os legumes agora. E depois eu volto pra mostrar pra vocês o passo a passo da receita. Colocar o óleo. Eu vou fritar a carne aqui. Vou dar uma selada nela, né? Pra não botar ela crua. Assim, colocar na pressão, com todos os temperos. E ela crua. Aí a gente dá uma selada na carne. Né? Dá uma fritadinha. Depois de temperando, colocando os temperinhos e tal. Vou colocar a água. Vou colocar um litro de água. Que é essa água que vai pra sopa. Fica pra sopa, né? Que eu vou fazer... Não vou fazer a sopa toda aqui. Porque aqui é pequeno. E eu vou usar bastante legumes. Bastante líquido. Macarrão. Então, isso rende bastante. O que que eu vou fazer? Eu vou usar um caldeirãozinho meu que eu tenho. Então, aqui só vai ser feita a carne, tá? O peito. Agora eu vou colocar o peito aqui no óleo. Pra dar uma seladinha nela. Como hoje, aqui no Rio de Janeiro, pra quem não sabe o que é do Rio de Janeiro, tá? Frio. Um frio. Terrível. Você sabe que esse agioca deve estar frio, né? Então, a gente faz um monte de coisinhas pra aquecer. Aí, nada melhor que uma sopinha à noite, né, gente? Pra que ele aquece a alma, o coração. Minha turma aqui adora. Meus filhos, o marido, todo mundo. Eu. Então, quando tá frio, eu sempre faço essa sopinha. E como eu vou fazer pra minha família, eu vim compartilhar com vocês. Tá? É uma delícia. É um delícia bom, muito bom. Então, eu vou fritar ela aqui bastante. Antes, quando ela estiver bem fritinho, eu volto. Vocês estão vendo? A carminha, ela solta água. Aí, eu gosto de secar essa aguinha, esse caldinho que ela forma. E fritar ela mais sequinho. Ela já parou de sair sangue. Aí, como eu vou dourar o alho, dar uma fritadinha no alho. Aí, aqui tem água, tem líquido. Não tá só gordura. Aí, não fica legal o alho. Aí, eu espero... Secar mais. Isso aqui... Pra dourar o alho. Não é? Gente, quando vocês forem fazer uma sopa, assim, de legumes... Assim, capricha no tempero. Porque... Use o tempero que vocês gostam. Que mais gostar, que vocês usam mais. Coloca. Porque fica muito saboroso, né? Fica mais saboroso. Mais gostosa. Mais cheirosa. Todo mundo vai amar. Porque se você colocar carne, água, um alho, um tomatinho, um tempero... Não fica lá, essas coisas, sabe? Fica desragoado. Fica sem graça. Eu acho assim, você fazendo com mais tempero, mais temperadinho... É o que há. Fica o segredo. Ó. Já tá... Chi-chi-chi-chi. Chiando. Vou colocar o alho. Só o alho aqui. Pra ele dar uma douradinha. Eu não gosto de botar ele cru. Ele não vai fritar. Junto com tudo. Daí eu deixo aqui no cantinho. Ele vai dar uma fritadinha. Nossa. Cheiro já, né? Já sobe. Maravilha. Vou dar uma douradinha aqui no alho. Quando eu for botar os outros ingredientes, eu volto. Bom, já dourou o alho. Não sei se vai dar pra vir aqui no cantinho. Vou colocar a carne. Já deu uma boa douradinha. Vou colocar os temperos secos. Fiquei aqui o caldo pra facilitar. Na hora de dissolver na água. Pra eu ver o sal. Como vai tá. Depois eu acerto. Olha. Que lindo. Aqui. Só assim já tá lindo, né? Aqui eu vou entrar com tomar cebola e pimentão. Tá? Cura bem. Isso fica no sabor, gente. Muito bom. Muito bom. Vou colocar massa de tomate. A sopa não pode ficar branca. Né? A sopa tem que ter cor. A sopa branca, só desespitar. Bom, aqui eu vou colocar a água e vou cozinhar em 20 minutos. Pra ver, pra ela ficar bem molinha. 20 minutos aqui. 20 minutos aqui. 20 minutos aqui. 20 minutos aqui. Aqui eu vejo o sal, tá bom? Tem que botar massa. Afinal de contas, um litro De água Depois vai entrar Legumes Macarrão Tem que ter um salzinho Ótimo Agora eu vou tampar Vou cozinhar em 20 minutos Quando estiver pronto Os legumes já cortados Eu volto para mostrar para vocês Oi pessoal Esse aqui é o caldeirão Que eu falei O caldeirãozinho O líquido O caldo da carne E a carne já estão aqui O caldo é super rico Super tudo de bom E agora eu vou colocar Ó Os legumes estão todos picadinhos Bem miudinho Tá? E vou colocar agora nesse caldo Para cozinhar Bastante Nem sei Às vezes É transbordo Quase O único legume Que ficou faltando aqui É o aipim Não tinha Assim ó O aipim também ajuda Na cremosidade Quando o legume estiver quase cozido Vé al dente ainda Aí eu coloco o macarrão Viu como é que fica? Bem cheio Vou colocar mais água E isso aqui engrose Sopão Que delícia Então ela vai ficar aqui Para cozinhar Quando estiver quase cozido O dente Aí eu volto Que eu vou colocar O macarrão Para finalizar Tá bom? Já volto Bom pessoal Os legumes Já estão al dente Ó E agora Eu vou Adicionar O macarrão Meio pacote Sempre meio pacotinho Tá? E agora Esperar O macarrão Cozinhar Tá linda Tá cheirosa Agora a boca Tá bom? Bom Assim ficou A sopa pronta Tá? Cozinhou bem O macarrão Tudo Todos os legumes Já estão bem cozidinhos E ficou assim A apresentação Espero que vocês gostem Da receita Façam na casa de vocês Depois me digam Se gostou do vídeo Dê um joinha Compartilhe E se inscreva No meu canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau